A sensação de viajar de kite, centenas e centenas de quilômetros, desbravando lugares inóspitos e talvez até intocados, é muito única. Para mim é a descrição de liberdade. Buscando viver uma aventura extrema, inédita e de imersão em lugares selvagens, eu e meus amigos André, Marco e Vanderson nos propomos de atravessar os mais de 500 quilômetros das reentrâncias, uma das maiores áreas de manguezais do mundo. E um dos nossos maiores medos, pensando nessa expedição, é em relação às grandes baías que a gente estaria cruzando quase que uma atrás da outra, baía de 15, 20 quilômetros, que quase não se vê o outro lado. E o mais perigoso disso tudo é quando a maré está vazando e é uma força d'água enorme jogando toda aquela água dos rios para o meio do mar. E aí 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 E aí